Senhor, já te entreguei minha vida Eu sei não existe saída Para enfim encontrar o Pai Me ajude, essa cruz é pesada demais Enxugue o pranto do meu rosto Me tire do fundo do poço Renova minhas forças, ó filho Eu não posso voltar atrás Não quero retroceder Espírito Santo, vem me encher Espírito Santo, vem me renovar Tua plenitude Derrama Espírito Santo, tesouro Banhaste minha vida Com o teu ouro Espírito Santo, vem me renovar Tua plenitude Terramar Espírito Santo, tesouro Banhaste minha vida Senhor, já te entreguei minha vida Eu sei não existe saída Para enfim encontrar o Pai Me ajude Essa cruz é pesada demais Enxugue o pranto do meu rosto Me tire do fundo do poço Renova minhas forças Renova minhas forças, ó filho Eu não posso voltar atrás Não quero retroceder Espírito Santo, vem me encher Espírito Santo, vem me renovar Tua plenitude Terramar Espírito Santo, tesouro Banhaste minha vida Com o teu ouro Espírito Santo, vem me renovar Tua plenitude Tua plenitude Terramar Espírito Santo, tesouro Banhaste minha vida Com o teu ouro Banhaste minha vida Com o teu ouro Com o teu ouro Com o teu ouro Se te集 em contávendo Com o teu ouro Com o teu ouro Com o teu ouro Se av Hari Before Tom A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL